Pessoal, hoje eu estou falando aqui diretamente da cidade de Afrânio, Afrânio que fica no extremo oeste do belo estado de Pernambuco, nós já estamos aqui na divisa com o estado do Piauí, fica mais ou menos 11 quilômetros daqui, já começa o estado do Piauí. Eu estava lendo aqui um pouco sobre essa cidade e pelo que eu vi lá dizia que é a cidade mais distante da capital, é a cidade mais distante do Recife nesse caso, nós estamos bem distante do Recife e eu já tinha ouvido falar em Afrânio porque tem conhecidos que são daqui e não imaginava que fosse uma cidade assim arrumada, sempre bem asfaltada, cidade bonitinha, pequena, mas bem arrumada. Olha essa casa vermelha aqui, que top. Essa fachada assim é uma cidade mais antiga, eu acho muito massa e as cidades têm mesmo que manter sua arquitetura antiga, manter suas tradições, porque é isso que diferencia uma cidade da outra, suas características. E para mim, estar no estado de Pernambuco é sempre sinônimo de alegria, porque eu sou neto de pernambucanos, dos meus quatro avós, três deles são daqui de Pernambuco, uma é de floresta, outra é de belo jardim e outra é de sertânia. Só a outra minha avó que veio de longe, ela veio do Acre, não tem nada a ver, mas os demais são daqui e eu já fui nascer lá na Bahia. E assim é o nosso Brasil, essa mistura. Como vocês estão vendo, a cidade, pelo menos fisicamente, ela é bem arrumada, é uma cidade pacata, a gente está passando aqui no domingo à tarde, por isso, provavelmente, a gente não vê ninguém na rua. E está quente pra caramba. Quente pra caramba hoje aqui. E é isso aí, vocês estão vendo aí a cidade de Afrânio, no extremo oeste do estado de Pernambuco. Eu estou indo aqui visitar o pessoal conhecido da gente. Daqui a pouco eu retorno pra Petrolina, porque aqui a gente está próximo de Petrolina, também. Nós estamos muito distantes. E é isso aí, aqui é uma faculdade. Bem, pessoal, acho que é isso é tudo. Eu só queria mostrar pra vocês um pouco dessa cidade, Afrânio. Deixa o teu like, se inscreve e até a próxima. Um abraço. Fui! Você gosta de brincar? Isso poderia procurar.